6 horas no paredão, só eu, nós temos chance, é aquele que vai ser pau a pau, paredão desse. Ela sabe que isso, ela largou uma hora de 10 anos, a vida inteira dela tá tentando, igual você, sempre é a mesma tentativa de estar aqui, entendeu? Chegou um momento que botaram a gente no encruzilhado, botaram. Por que que eu tô mais tranquilo que vocês duas? Por quê? Porque eu sei que agora não adianta a gente se matar por uma semana. Porque vai ser uma sorte absurda, você escapa tudo, né? Eu não acho, eu acho que eu vou ficar aqui até o final. Se eu ficar, eu acho que eu fico até o final. Tem muitas pessoas pra ir antes de mim. A minha empatia com o pessoal da casa e o meu magnetismo é muito mal do que de vocês. Porque eu não arranjei problema com ninguém aqui e eu sei o nível de amizade que eu tenho com a minha pessoa. Só que é o seguinte, uma hora que eles estão fechados ali, meu bem, senão eles não iam estar te ameaçando, desde que você não entendeu. Eles estão fechados, não. Eles estão fechados, não. A Carol e a Annaly estão comigo, se eu ficar, entendeu? A Flávia está comigo, se eu ficar. Não é assim também, não. Você é você, a Seria e a Seria, eu sou eu. Eu sei aonde eu tô, o que que é, o que que tá acontecendo. A Bruna está comigo, então não vem, não. Eles todos falam que esse garoto não me dá, eles todos ali. Eu sei que tinha. E se falarem o seguinte, se deram e caíram na mão de coadilho, vão votar pra você. Só pra eu não ir. Só pra eu não ir. Porque se eu não ir, quem eles querem tirar são vocês dois. Aí eu vou pagar o pato de vocês dois. Eu já falei. Entendeu? Eu já falei. Mas se fosse o seu garoto de verdade, eu ia fazer isso, não é? Ninguém é ali, meu amigo. Ninguém é ali, meu amigo. Ninguém é com você. Ninguém é ali, nem é a Seria. Não é que não goste. Não assume, então eu assumo. Eu não tô com você, meu bem. Não, não tô. Não tô. Não tô. Fran, então eu vou explicar de coração pra você. Não, não explique a imagem. Deixa eu explicar, ela quer uma explicação, eu vou dar. Eu vou explicar agora o que realmente é. Eu tava parando e pensando tudo o que aconteceu desde o começo até hoje. O que aconteceu é o seguinte. Desde a briga que eu tive com ele, com a Flávia, ele veio. Você brigou que a gente tava cantando demais, que a gente abusou, ficou estressada, gostava de mim mesmo assim. Ele não. Ele veio e falou que eu tava sério, que eu tô errada de falar, que eu tava sério, que o negócio do paté era errado. Eu fiz a mesma coisa. Então tá, deixa eu chegar lá. No dia do Biel ali, ele levantou o dedo, eu levantei o primeiro que ele. Certo. Aí, aí o seguinte. Quantos atos que ele teve que ficar melhor? Aí, eu tava já por aqui com o cowboy, ele me fodendo há muito tempo. E ele foi líder e não botou o cowboy também. Aí, ele foi e brigou com o cowboy também, que ele é aquele pau. Aí você foi líder, em vez de você ver enxergar isso, o cowboy foi lá no seu quarto refrigerante. E ele foi líder e não botou o cowboy também. Ele teve a oração pro cowboy e pra Bruna. Não, desculpa. Só que você não soube enxergar isso, sabe? Tá bom, mas ele ia botar o Bruno, que não tem nada pra ver pra você pegar. Só que ele soube enxergar. Ele mudou. Ele mudou, pôs o povo dele. Ele te queimou mais uma vez. Pela segunda vez. Mas ele botou porque na hora ele achou que eu ia botar. Ele achou, mas ele ia botar o Bruno. Ele achou, mas ele ia botar o Bruno. Ele te queimou pra segunda vez. Só que ele veio chutando a bala de bocada. E eu me queimei o tempo todo que eu tô no trio. Ou seja, eu me queimei porque eu tô te defendendo desde o início. Eu me queimei porque eu tô te defendendo desde o início. Se tivesse me detenido, eu tô aqui agora. Se tivesse me detenido, eu tô aqui agora. A casa toda vai vetar a porra do anjo do Diego. Se você tiver ruim, não vai vetar o meu. E a casa inteira me dá o anjo. Ou seja, eu estou sendo injustiçada. Eles querem vocês e vocês estão colocando a minha. Você só tem uma chance comigo. A única chance da nossa amizade continuar é você virar pra mim e falar assim. Fanny, estou com medo de ir no paredão com o Diego e sair. Não tenho medo. A segunda chance que você tem comigo é você chegar pra mim e falar assim. Fanny, eu não tô apaixonada nem. Mas assim, eu tô apaixonada pelo Diego. Eu não vou mentir porque eu não tô apaixonada nem. Eu gosto de ir com a Lia. E ele ainda. Eu quero que ficar com ele. Eu quero depois que ele continue comigo aqui na casa. Eu não vou ficar com ele aqui na casa. Não, continuar aqui com a presença dele. Aí eu vou respeitar sua decisão. Vou continuar sendo sua amiga e pô. Porque você vai estar sendo totalmente sincera, 100% comigo. Não vai cuidar nada da nossa amizade. Agora, se você chegar aqui pra mim e falar que você acha que vai dar pra ele. Porque acha que ele te defendeu mais do que eu. Eu não falo mais pra você. Porque eu te defendi tanto quanto ele. Eu botei a mão na reta pra sua casa 500 mil vezes aqui dentro. Eu defendi você com todo mundo 500 mil vezes aqui dentro. Eu tenho que falar o que ela quer ouvir. Não, você tem que falar o que eu quero ouvir. Não, você tem que falar a verdade. A verdade é essa. Então você tá com a sua visão equivocada. Porque eu não te defendi tanto quanto ele não. Mãe, você me defendia. Mas acontece que você teve a chance de ver. E você não deu nem a abertura pra eu falar assim. O meu voto é meu. Eu vou pensar pra gente discutir voto agora. E eu queria te abrir o olho e fazer como o cowboy fez. Te falar, te falar naquela vez. Presta atenção que o cara vem em minha injustiça. E você fez declaração pra ele pra Bruno de amor que não soube enxergar. Quantas vezes eu chorei porque o cowboy me colocou no pau. E você não soube enxergar isso. Não soube enxergar que o cara é mau. Não soube enxergar. E esse mal, podia... Não, eu respeitei, mãe. Não é questão de respeitar. Você tá querendo se jogar no pau porque eu não sei. Você tá respeitando agora. Eu respeitei. Você tá respeitando, entendeu? Não, não. Se ele pegar o seu lixo, ele me importa o cowboy. Ele me importa o cowboy. Entendeu? Você está colocando coisas que eu estou fora. Você entendeu? Eu falei, eu não quero. Porque ela acha que o alemão apoiou ela várias vezes. Só que eu apoiei. Eu não sei. Tanto eu coloquei o meu na reta, tanto. Porque eu tô no palestão por causa de você. E por causa dele. Eu vou ter tanto o meu na reta pelos dois, que eu tô no palestão. Agora que ele fala de mais dois. E eu que tô no trio, você ficou com ele. E eu que tô no trio, você tinha ficado com ele. E tô honrando mais o trio do que você. Ele arrumou o problema, sabe por quê? Porque ele defendeu você, que o cowboy chamou você de rasgadeira. Ele te defendeu e me defendeu. Ele defendeu o assunto que tá no cowboy. Mas eu sou só dele. Agora eu vou colocar o cowboy no palo de deixar também, sendo que o cowboy foi você uma vez. Porque teve a chance duas vezes de ficou. E ele teve a chance de botar o cowboy. Não, eu gosto de você. Eu gosto. Mas ele faltou a pessoa certa. Rancou o meu na reta. E se ele tivesse botado o bruno, então você ia me dar um anjo. Se ele tivesse botado o bruno, então a gente ia estar igual. A gente só tá diferente porque ele botou o cowboy. Eu não sei. Se ele tivesse poupado uma pessoa, eu ia contar com o lado dele. Eu ia contar. Se eu tivesse poupando pessoas que estão querendo meu mal. A sorte dele foi ter colocado o cowboy. Então se eu tivesse botado o cowboy, o anjo, ele ia ter empatado. Eu e ele, né? Porque assim, a gente ia ter a mesma coisa. Não ia ter eu contra você, porque ninguém ia fazer isso. Vamos supor que ele foi o cowboy. Não ia ter essa situação. Ah, tá. Então a culpa da situação toda é minha que não indiquei o cowboy no paledão. Parabéns. Agora você pode vir de vez acabar com a nossa amizade. Porque eu não sou idiota, mas eu não acredito como baboseira. Nem história pra doibô ir dormir. Não adianta falar nada. Assume o que você quer. Fala, eu quero dar pro dia porque eu quero e pronto. Acabou. Eu respeito você, eu não sou essa de sua amiga. Agora fala, eu quero porque quero. Não tem que dar desculpa. A vez dos anos, eu falei, presta atenção no negão. Você pegou e gritou comigo. Que negão, o quê? O negão não gosta de jeito nenhum. Pois é, agora o negão tá colocando a gente. Porque eu vou te falar que é no meu filho. Você lembra que eu tô pagando pelo vocês dois? Cláudia, você era líder. Lembra o que eu te falei? Lembra. Eu falei, Cláudia, o negão é falso. Você lembra? Olha, ele é sua cara. Você vai ter que escolher entre eu, o negão, ou eu, o Diego. Você lembra? Eu lembro, porque ele é líder. E você escolheu o Diego, gente. Eu fiquei com o dedo ali com o dedo a noite inteira ali pro negão não ganhar e não botar você. Acabou. E aí o meu dedo escorregou por causa do meu anel. Eu fui líder e eu não botar você. Esse negócio tem que vir pensando bem antes. É, só que você é o pessoal, vai por a gente. Mas você tá vendo o pessoal antes. Eu quero defender você mesmo, de coração e a paz. Mas a supermácia está preferindo ele hoje. Fala, eu estou preferindo o Diego, e pronto, você mutia. Não vou dizer que ele te defendeu mais que eu, eu vou defender ele tanto quanto você. Tá? Senão ele vai defender de todo esse momento que eu defendi. Se você não assumir, você vai defender de todo esse momento. Entendeu? Se você não assumir que você quer dar e ponto, eu ir dizer que é porque ele te defendeu mais que eu, eu não vou. É ser a sua amiga, porque eu te defendi mais que tudo nessa porra dessa casa. Eu botei toda a régua 500 vezes por sua causa. Eu tô com validão por causa de sua causa e dele. Então não vem dizer que eu não defendia porra nenhuma, não. E ele também tá cargando contra a minha causa e sua. Então aí, não dá conta todo mundo. Então aí, agora eu vou foder a ele também. Então, você escolheu, não foder a ele, pôta, sume isso, sume isso, sume isso, moleque. É só você pegar pra mim e falar assim, Tânia, eu escolhi o Diego, eu ia dar longe o ponto. Se você fizer isso, eu sou sua amiga pra sempre, eu ainda vou te admirar. Agora, enquanto você não fizer isso, botar desculpa, eu não vou te admirar, não vou ser, mas só me vou te defender de todas as vezes que eu te defendi. Chega, 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 não vai, não vai, chega.